Louco de balinha, muito mal, mudando o passe dos maloca No meio do baile esbarrando geral A caralho não tô legal, a caralho não tô legal Passando o sarrano, vem devagarinho a buceta dela no meu pau A caralho não tô legal, a caralho não tô legal No meio do baile No meio do Intro O que é meu Fisho? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau